O Ederson Júnior, mais conhecido como Dequinha, só tem 15 anos e está indo realizar um sonho. Sempre soube o que eu fiz. Esse esporte, para mim, mudou muito a minha vida. Eu deixei de fazer muitas festas, porque eu tinha que treinar no outro dia. Eu penso assim, e é isso que eu quero, e vai acontecer, se Deus quiser. É um adolescente motivado, disciplinado mesmo, garoto. O pessoal pergunta, o que te motiva? A dor, a dor dos treinos. Não é maluquice, mas o que me motiva é a dor dos treinos. Com a dor, eu sei que estou chegando onde eu quero. Tanta disciplina e foco fez com que ele fosse convidado para ser um dos atletas de uma equipe de ciclismo em Verona, na Itália. Um orgulho e tanto para o pai dele. A família e os amigos ajudaram a realizar esse sonho. Conseguimos juntar as forças, a união de todos. E eu fico muito feliz. Vai para uma equipe de ponta, lá na Itália. É uma equipe de categoria de base, que é dos pequenininhos até 18 anos. E vai estar em uma boa família lá. Nesse caminho que o Dequinha percorreu aí, desde os sete anos de idade, treinando, desde os nove competindo, ele já ganhou muita medalha. Até pese isso daí, né? Imagino que cada uma tem uma história e óbvio que nenhuma delas foi fácil, né, Dequinha? Ah, claro. Foi bem difícil. Eu não sei falar qual foi mais difícil. Todas foram bem difíceis. Enfim, é um peso bem grande. Foi com suor, mas tudo valeu a pena. Quando a gente sobe no pódio e o resultado foi feito. Valeu a pena tudo, aqueles treinos. Ele vai passar três meses na Itália e promete que vai se esforçar muito, trabalhar duro para trazer os melhores resultados. Olha, eu espero que seja uma experiência incrível. Vai ser como a montanha russa, eu tenho certeza, de altos e baixos. Mas, enfim, eu quero que seja uma experiência inesquecível e também até para abrir portas para atletas brasileiros também, né? Os amigos de treino na Marginal Cascavel, em Goiânia, estão vibrando por ele. Vai com Deus, representa nós, os brasileiros, porque nós é nós. Vai com Deus. O adolescente vai sozinho para a Itália. Os pais vão ficar aqui no Brasil, torcendo muito. Quero o melhor para você lá. Goiânia para a Itália e da Itália para o mundo. Seja um ciclista profissional, que é seu sonho e você vai concretizar isso. E, claro, com o coração apertadinho também. Tchau.